Nesse primeiro vídeo, vamos começar com o primeiro tópico da prova, que seria o tópico 1, The Linux Community and the Career in the Open Source, ou seja, o Linux, a comunidade Linux e a carreira em software livre. Então, vou começar do tópico 1.1, que é a evolução do Linux e os sistemas operacionais populares em Linux. Muito bem, o Linux começa em 1991 com o estudante finlandês Linus Torvalds, que desenvolveu o Linux baseado em Unix, que era um sistema operacional que existe desde a década de 70. Ele, para ser mais exato, fez o seu Linux baseado em um outro Unix chamado Minix, que é do grande Andrew Tannenbaum. Ele utilizava o Minix, que vinha em disquete, você comprava o livro do Tannenbaum, ele vinha em disquete, e o Linux era um dos grandes usuários desse sistema operacional do Tannenbaum. De uma brincadeira, ele começou a fazer o sistema operacional, primeiro como se fosse um telnet, para acessar os e-mails da sua faculdade, e posteriormente, com os feedbacks dos usuários de internet daquela época, ele foi se encorajando e, aos poucos, foi criando esse sistema operacional que a gente conhece e utiliza até hoje. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro para não esquecer nada para falar para vocês. Muito bem. Uma coisa que é importante, que cai aqui na prova, que a gente vai utilizar o roadmap aqui da LPI como roteiro, é a questão das distribuições Linux. O que são distribuições Linux? O Linux, ele é, portanto, só o kernel de um sistema operacional, ele é o núcleo, é como se fosse um grande planeta e o núcleo fosse a parte ali rochosa, aquela parte ali que está o magma do planeta ainda. Ninguém utiliza o Linux diretamente, aquilo é só o kernel de um sistema operacional. O que a gente utiliza, na verdade, são os aplicativos para fazer o que a gente chama de uso indireto do Linux. Quais são esses aplicativos? O interpretador de comandos, que o mais utilizado, inclusive, é o Bash, mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Nós também utilizamos os chamados gerenciadores de janelas e um dos mais utilizados, inclusive, é o Gnome, que a gente também utiliza bastante. E temos aí vários outros aplicativos, né? Então, processadores, planilhas eletrônicas, calculadoras, clientes de e-mail, navegadores web, ou seja, você tem vários aplicativos que você utiliza aí no dia a dia, seja no desktop ou seja nos servidores, como os servidores de web, como os servidores de correio, para as mais diferentes aplicações que a gente tem. Pois bem, isso que a gente tem, né? A gente não tem só um sistema operacional, a gente tem várias outras coisas que orbitam ao sistema operacional, nós chamamos de distribuições. Então, o que a gente, na verdade, instala é uma distribuição. A distribuição nada mais é do que um kernel com os aplicativos que estão ao redor dele, o interpretador de comandos, a planilha eletrônica, os sistemas de arquivos, enfim, num instalador. Então, a gente tem um instalador que vai facilitar a nossa vida, né? Então, a gente tem o que chama de empacotamento, a gente tem uma distribuição, um conjunto de softwares que vão ser instalados em conjunto, né? Além disso, uma distribuição Linux, ela tem o que a gente chama de gerenciador de pacotes, né? Então, várias dessas aplicações, elas compartilham o que a gente chama de bibliotecas, né? Então, a gente tem as bibliotecas ali que são compartilhadas entre vários deles. E esses gerenciadores de pacotes têm como missão, inclusive, fazer o gerenciamento dessas várias bibliotecas, os conflitos. Então, a gente teria também esses chamados gerenciadores de pacotes. Falando um pouquinho em relação às próprias distribuições, uma das mais utilizadas até hoje é a distribuição Debian, né? Que ela tem um foco muito grande na estabilidade e é uma distribuição que ela tem um foco também muito grande no software livre. Ela é muito purista nesse sentido, então ela trabalha muito, ela é muito focada na questão do que é software livre, basicamente. E quando você vai instalar alguma coisa que não é software livre, por exemplo, geralmente, se a gente tem o que a gente chama de repositórios non-free, os pacotes são separados, enfim. Então, eles priorizam muito por isso. É uma comunidade, não é uma empresa, e ela também remete muito aos primórdios do Linux. Ela faz parte das primeiras versões do Linux no final das contas. Uma distribuição que deriva do Debian e surgiu anos depois é o Ubuntu, que faz parte de uma empresa de mesmo nome, sul-africana, que surgiu em 2004. O Ubuntu, ele deriva de Debian, como eu mencionei, e ele é uma distribuição muito mais fácil de ser utilizada. O foco dele é tornar o Linux mais fácil. Tanto que o slogan deles é Linux for Human Beans. A ideia é fazer com que o Linux seja mais fácil de utilizar, e eles focam bastante nisso. Outra distribuição muito importante é a Red Hat, que também remete aos primórdios do software livre. Foi criada em 94, e essa sim tem uma empresa por trás dela desde o seu começo. Ela é um grande exemplo para a software livre, porque surgiu como uma empresa, desde os primórdios, focada em serviços, conseguiu gerar uma receita positiva muito forte, provou que era possível gerar, ter uma empresa e ter lucro com software livre, e em 2019 foi comprada pela IBM. Então, ela tem uma distribuição chamada Red Hat Enterprise Linux, que é muito, muito, muito utilizada, largamente utilizada na parte de servidores, enterprises, muito importante. Essa trabalha, inclusive, com o empacotamento da sua própria criação, que é o RPM, o Red Hat Packet Manager, e ela originou até outras distribuições que derivam desse tipo de empacotamento, dessa família, que é o caso do CentOS, que seria mais ou menos um clone da Red Hat, e temos também o Fedora, que é a versão livre do Red Hat. A Fedora, a parte livre da Red Hat, é distribuída através do projeto Fedora, e o Red Hat Enterprise Linux tem muita parte que é proprietária, que não é totalmente livre, e seria uma distribuição paga, portanto. Uma outra distribuição que vale a pena mencionar é a SUSI, que deriva de uma empresa alemã, ela surgiu como uma empresa alemã em 92, e, por sua vez, ela tem também a sua versão livre, que é o Open SUSI, também deriva do empacotamento RPM, e é daí que surgiu, inclusive, um utilitário muito famoso, que é o IUM, que é muito utilizado aí pelas distribuições do tipo RPM, tá certo? Então, são essas várias distribuições que é importante que a gente conheça. É importante a gente falar também dos chamados sistemas embarcados, né? Temos o Linux em várias plataformas diferentes, ele é muito comum em servidores, em firewalls, a Google utiliza em toda a sua infraestrutura, por exemplo, né? São centenas de milhares de servidores no mundo inteiro, desde os seus primórdios, mas ele também é muito comum de forma embarcada, por exemplo, ele é um dos smart... ele faz parte do maior market share de smartphones do mundo, afinal de contas, o Android é baseado nele, então, você tem ele muito presente em smartphones, você tem ele muitas vezes em dispositivos embarcados, que é o caso do Raspberry Pi, que é uma placa aí muito utilizada, principalmente para a internet das coisas, que utiliza processador ARM, que é tão presente em smartphones, então ele é muito comum nesse tipo de coisa, e o Linux também é muito comum também na arquitetura, nas plataformas de cloud computing, da qual ele é muito, muito útil e muito importante nesse segmento, especialmente na questão de Big Data. Ufa! Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, é verdade, mas eu acabei cobrindo todo o tópico 1, toda a parte 1, todo o tópico, diria, 1.1 aí, da prova da parte do Linux Essentials, portanto, e aí eu te vejo, então, no próximo vídeo. Obrigado por agora.